UBC, o BC vai morrer ou vai matar? O Macau vai morrer! UBC, o BC vai morrer ou vai matar? O Macau vai morrer! A rima é o começo e eu até falo pra você A sua rima não tem base, ácido e ácido Então eu vou continuar e vou falar Porque é 30 segundos que eu tenho pra improvisar Então fica suave que eu falo pra você Então eu falo que agora eu vou te explicar Você é a DH que não tem o HD Sua rima não tem base, ácido e fica sem PH Então tá suave que agora não merece O PH é baixo, fica abaixo de 7 Então tá suave parceira, sua rima é fraca Não serve nem pra nada, não serve nem pra ser água É tipo aquele suco ralo Continua, não faz improvisado É, e faz improvisado, eu nem desespero Se tomando a decorada, achou que não deu certo Por isso agora que rima, eu tenho de monte O seu bug é 12, só que perde na terra do 011 Por isso quando eu rimo, eu amordo, sou competente Eu nem sei se valia a pena te responder Até porque mano, eu nem te considero como oponente Mano sua rima da hora legal Pois eu faço meu frisar em perante instrumental Por isso eu faço a rima que usa bunda Que é você pra ajudar, que é aqui a platéia que julga É, família, muito barulho pra esse primeiro round Quem não gostou, palminha Muito barulho a minha esquerda para a 12 MC Barulho a minha direita para a DH 1 a 0 DH Mas avisa pra ela que tudo que vai Volta Quem terminou Começa Levanta a mão geral, família, levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão geral Levanta a mão pro alto que esse beat é de bandido Vou, 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 vou Mas vai pra ela A sua decorada foi longa igual o medo do seu cabelo Se eu faço meu freestyle rimando eu já to cruel É porque a vida é louca e que a guerra me ensinou Aprendei a ser Fiona em torre de Rapunzel Oi Eu faço rima na batida eu já entendo Por isso que eu faço freestyle de experiência E quando um beat já toca eu penso aqui no meu freestyle Enquanto rimando eu entrego uma essência Eu sei que você é mina de resistência Mano sinceramente eu faço aqui sem pudor E nem tem como mano te desmerecer Eu sei que toda vida é resistência Toda que chegou aqui a voz levantou Isso mesmo você não finge Porque aqui é freestyle Então se eu erro nós corrige É tipo passo a passo É tipo viver a vida É tipo você saber que tava com a missão cumprida E que deu o máximo Então vou falar Porque a rima aqui até vou ter que completar Porque aqui até escapou Mas tudo bem que a gente volta e no fim até amarrou Você errou então agora pra Deus você peça Porque aprendeu a ser pirona e não saca a pesta A guerra te ensinou errado Você não é verdadeira Você não sacou a pesta e não pisou na trincheira Faltou vontade Faltou uma disposição no grito de vocês Vocês estão com vergonha? Não fiquem Estamos entre família Família vocês ouviram acima Sejam justos Porque começou muito barulho a minha direita para DH Uou Muito barulho a minha esquerda para 12 Uou Pra uma só com vontade Não gostou Palminha família DH Uou 12 Uou Gostei das suas rimas Onde que eu te encontro? Mano Zona Oeste tá ligado família Tô voltando ativo Hoje era meu dia de folga Nem sabia que ia dar pra batalhar Arroba 12MC Segue lá me achando a batalha do terminal Quero ver geral colando É nóis Valeu